Bom pessoal, pra quem não conhece essa minha esposa, Márcia do Moisés, eu sou o Moisés da Márcia, pode chamar assim que a gente gosta muito. Eu entreguei um folheto na mão de vocês, se alguém não recebeu o folheto, pode vir aqui pegar com a gente, tá? É porque a gente às vezes não percebe, a pessoa chega depois e a gente passa batido. E eu queria ler a mensagem que tá aí no folheto, olha só, tem um desenhozinho do lado do folheto, você pode me acompanhar, e tá escrito assim, nos desenhos. No primeiro tem uns jovens dançando, e escrito assim está, jovem demais para assumir compromisso com Jesus. Em um outro, um rapaz comprou um carrão, comprou um carro novo, arrumou uma namorada, e ele tá todo feliz, todo confiante, tá escrito assim. Autossuficiente demais para assumir compromisso com Jesus. Na outra figura tem um homem trabalhando no seu computador, ele provavelmente tá em um escritório, e ele está ocupado demais para assumir compromisso com Jesus. No outro quadro tem um jovem andando de jet ski. Existem casos que a gente anda de moto, bicicleta, skate, que a gente tá fazendo caminhada na rua, tá dando uma corridinha todas as manhãs, ou curtindo férias, e a gente tá feliz da vida, e nessa figura tá escrito. Um outro feliz demais para assumir compromisso com Jesus, o outro, tá tirando uma soneca, tem a hora de descansar, a gente botar o pé pro alto, a gente sentar na frente da televisão, pra ver o seriado, pra assistir o futebol, e a gente não levanta dali pra nada. E na figura tá escrito que ele tá cansado demais para assumir compromisso com Jesus. E vocês veem que em todas essas figuras existia a possibilidade de assumir compromisso com Jesus. E na última figura, você recebeu? Márcia vai te dar aí, tá bom? Na última figura tá escrito assim, a gente vê a figura de um homem deitado em um caixão, ele está morto, sendo velado, e tá escrito assim, tarde demais para assumir compromisso com Jesus. E, de acordo com a Bíblia, não existe segunda chance. Existe segunda chance nas religiões, é claro que você vai ver religiões que vão dizer que você vai ter uma, duas, três chances, até você se aperfeiçoar, eu não quero entrar nesse detalhe, eu não quero falar sobre as religiões de ninguém, mas na religião é possível você ouvir. Existe outra chance, mas na Bíblia não, na Bíblia tem um versículo, no livro, na carta de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 9, especificamente no versículo 27, que diz Aos homens, está ordenado, ordenado por Deus, que morram uma só vez, vindo depois da morte, o juízo. Engraçado, né? Só morremos, assim que a gente termina a nossa vida, nós vamos prestar contas com Deus. E quando a gente entra no julgamento, você sabe que julgamento não tem empate. Você já viu um bandido sendo julgado, ou você já botou alguém ou uma empresa na justiça, e o juiz falou assim, empate, ninguém ganhou. Você quer uma indenização, e deu um empate. Não. Ou é culpado, ou é inocente. Empate não tem. No julgamento de Deus, também não tem empate, não. Ou seremos considerados culpados, ou seremos considerados inocentes. É por isso que a última figura está dizendo. Ele está ali morto, e está dizendo, tarde demais para assumir compromisso com Jesus. Cláudio Duarte, um pregador que fala muito sobre casamento e família, talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele é muito engraçado. Em uma das suas pregações, ele fala que todos nós já estamos com uma senha na mão. A gente só não sabe qual é o número da nossa senha. A senha para a morte, ela não respeita a idade, não respeita a peso, não respeita a raça, não respeita a fronteira. A morte vem para jovem, para criança, para adolescente, para adulto, vem para solteiro, para casado. A morte não quer saber, ela vem para qualquer um. A hora que ela tem que pegar, ela pega. E a Bíblia diz que não existe outra oportunidade. É uma vez só. Passou pela morte, segue-se o juízo. E a pergunta que não quer calar. Você se acha preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Você tem alguma ideia de como será enfrentar o julgamento de Deus? Você sabe o que vai dizer para Deus se você partir e chegar lá e prestar contas? O que você vai falar para Ele? Olha, eu sei. Eu quero. Eu imagino que você também queira ser considerado inocente no dia do julgamento de Deus. E só existe uma maneira de sermos considerados inocentes, justificados e salvos no dia do julgamento de Deus. Eu vou dizer para você, pecadores precisam se arrepender para serem aceitos por Deus. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Então, para sermos justificados no dia do julgamento de Deus, Para sermos considerados inocentes, precisamos de arrependimento. Precisamos confessar a Deus que somos pecadores E que muitas vezes fazemos coisas que são contrárias à vontade dEle Para fazer a nossa própria vontade. E o próximo passo, assumir um compromisso público com Jesus. Olha, eu amo a Márcia, minha esposa. Eu, quando a gente se conheceu solteiro, eu me interessei por ela. E para a Márcia ser minha esposa, pertencer a mim e eu pertencer a ela, Eu tive que conversar com ela e falar com ela a respeito do meu interesse por ela. Márcia, eu quero ser seu namorado. Foi mais ou menos assim. Foi mais romântico do que eu falei agora, não foi? Eu botei um melzinho, falei mais macio, tentei impressionar. Márcia, eu gosto muito de você, mais ou menos assim. E a Márcia acreditou, ainda bem que acreditou, me dei bem. E a gente começou a namorar. E a gente colocou uma aliança no dedo. Aqui minha aliança, ó. Sinal de compromisso público. Está aqui, não está escondido. Para aceitar Jesus, se você ama Jesus, quer estar com Ele para sempre, Você precisa chegar nele e falar, Senhor, eu quero a Tua salvação, o Teu perdão. Eu quero que o Senhor venha morar na minha vida. Assim como eu fiz com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu esposo, com a minha esposa. E assumir uma aliança com Cristo. Recebendo o seu coração como salvador e Senhor pessoal. E você pode fazer isso agora mesmo. Por quê? O mesmo Jesus que houve orações na igreja, Ele houve orações na praça. O mesmo Jesus que salva pecadores na igreja, Ele salva pecadores dentro do ônibus, Dentro do carro, no seu local de trabalho. Ele salva pecadores na praça da enuncipação. O mesmo Jesus que ama a gente quando a gente está adorando na igreja, Ele ama a gente aqui também, Ele quer nos perdoar e salvar. E eu vou pedir a Márcia para orar mais uma vez. E vai orar por salvação, por perdão de pecados. E se você crê nisso e quer ser considerado inocente no dia do julgamento de Deus, E quer assumir esse compromisso com a aliança com Jesus, Mesmo com os olhos abertos, porque estamos em uma via pública, Você vai falar no seu coração, no seu pensamento, Pode até balbuciar debaixo da máscara, que ninguém vai nem perceber. Não vai estar se expondo. O objetivo da gente não é expor ninguém, Mas é trazer Jesus, o salvador, Para a nossa cidade, para as famílias, para as vidas da nossa cidade. Então a Márcia vai estar orando, peço a você que acompanhe, Em nome de Jesus. Senhor Deus, Santíssimo Pai, queremos entregar as nossas vidas em Suas mãos. Pois compreendemos que o que Jesus disse em Sua palavra, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Compreendemos que somente através de Jesus é a salvação. E te pedimos, ó Pai, venha salvar a cada um de nós. Senhor, queremos nos arrepender dos nossos pecados, E entregar as nossas vidas a Ti. Pois compreendemos que somente através de Jesus, A salvação, a libertação, a purificação de pecados, A restauração. Senhor, em nome de Jesus, Venha morar em nossas vidas. Venha transformar o nosso interior. Venha mudar quem somos, ó Pai. Te pedimos, salva essa nação. Salva cada pessoa que nos ouve. Fala ao coração, Pois nossas vozes, a nossa palavra, Vai até os ouvidos. Mas é o Espírito Santo que leva até o coração. É o Espírito Santo que convence o homem De todo pecado. Senhor, então te pedimos, Senhor. Fala a cada um de nós. Transforma, toca no coração. E transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.